Naquela época, eu tinha apenas nove anos de idade. Não, melhor começar com quando eu tinha vinte e nove anos de idade. Era o segundo dia do feriado santo. O ar estava tépido, o céu azul, o sol alto, quente, brilhante. Mas minha alma estava bastante soturna. Eu vagava atrás das casernas, olhava, contava as estacas da resistente cerca da prisão. Mesmo sem vontade, embora se fosse o meu costume. Já era o segundo dia do feriado na prisão. Os forçados não tinham sido levados para o trabalho. Havia muitos bêbados, xingamentos. A cada minuto começavam brigas em todos os cantos. Canções horríveis, baixas. Com jogos de azar debaixo das tarimbas, uns presos por algum excesso particular. Nesses dias, a chefia da prisão nem vinha dar uma olhada, não passava em revista, não procurava vinho. Entendia que era preciso permitir que mesmo esses miseráveis se divertissem uma vez no ano. Ou então, poderia ser pior. Enfim, meu coração ardia de raiva. Encontrei o polonês Mirek, um dos presos políticos. Ele me olhou de modo soturno. Seus olhos brilharam e os lábios começaram a tremer. Odeio esses bandidos. Rangiu ele a meia voz e passou direto. Retornei à caserna, apesar de ter saído feito um louco de lá, apenas quinze minutos antes. Quando seis homens saudáveis se atiraram de uma vez no bêbado tártaro Gazin, para acalmá-lo, e começaram a bater nele. Espancaram-no absurdamente. Seria possível matar um camelo com aqueles golpes, mas sabiam que esse Hércules era difícil de matar, e por isso batiam sem medo. Então, de volta, observei no final da caserna, na tarimba do canto, que Gazin já estava deitado inconsciente, quase sem sinal de vida, coberto por um casaco de pele, e todos desviavam dele em silêncio, embora esperassem que ele despertasse na manhã seguinte. Mas com golpes assim, nunca se sabe, é possível acabar com o homem. Fui até meu lugar, de frente para a janela com um gradil de ferro, e deitei de costas com as mãos atrás da cabeça e os olhos fechados. Eu gostava de deitar dessa forma. Não se importuna quem dorme, assim é possível sonhar e pensar. Mas não conseguia sonhar. O coração batia inquieto. Nos ouvidos ressoavam as palavras de Mirek. Odeio esses bandidos. Aliás, de que serve de escrever impressões? Mesmo agora, por vezes, ainda sonho à noite com essa época, e não há sonhos mais torturantes que esses. Talvez tenham observado que até hoje quase não publiquei nada sobre minha vida nas galés. Escrevi recordações da casa dos mortos 15 anos atrás, usando um personagem ficcional, um criminoso que teria matado sua esposa. A propósito, acrescento como detalhe, desde então muitos ainda pensam e afirmam que fui preso pelo assassinato de minha esposa. Aos poucos, eu de fato comecei a devagar e, sem perceber, me afundei em lembranças. Durante os quatro anos que passei nas galés, lembrava sempre de todo o meu passado, e, parece, revivia-se em toda a minha vida anterior. As lembranças surgiam por si mesmas, eu raramente as suscitava por vontade própria. Começava com algum ponto, um traço às vezes imperceptível, e então, pouco a pouco, tornava-se um quadro completo, uma impressão forte e integral. Eu analisava essas impressões, acrescentava novos traços àquilo que fora muito vivido, e, o principal, corrigia, corrigia sem parar. Isso consistia em minha diversão. Desta vez, subitamente lembrei-me, por algum motivo, de um momento insignificante da minha primeira infância, quando tinha apenas nove anos de idade. Parecia me ter esquecido completamente desse instante, mas, naquela época, gostava especialmente das lembranças da primeira infância. Veio-me à memória um mês de agosto no campo, um dia seco e claro, mas com pouco frio e ventoso. O verão chegava ao fim, logo seria preciso voltar a Moscou para de novo entediar-se durante todo o inverno com aulas de francês, e eu estava com pena de deixar o campo. Passei atrás das eiras e, descendo pelo barranco, subi no lustro. Assim chamávamos os densos arbustos do outro lado do barranco até o pequeno bosque. Então me encafurnei ainda mais nos arbustos e ouvi, não muito longe, a uns trinta passos, um mugique lavrando sozinho na clareira. Sei que ele lavrava firmemente no monte. O cavalo seguia com dificuldade e, de quando em quando, chegava até mim seu grito. Eia! Eia! Conhecia quase todos os nossos mugiques, mas não esse que agora lavrava. E para mim, dava no mesmo. Eu estava imerso no meu assunto. Também estava ocupado. Arrancava uma vergasta de nós para fustigar sapos. Vergastas de nós são tão bonitas e frágeis, muito diferentes das de bétula. Também me ocupava de bichos e besouros, eu os colecionava. Alguns são muito elegantes. Também gostava dos lagartos pequenos, ligeiros, vermelhos e amarelos com pintinhas pretas, mas das cobras tinha medo. Se bem que é muito mais raro encontrar cobras do que lagartos. Aqui há poucos cogumelos, para acolhê-los é preciso ir ao bosque de bétulas. E era o que eu pretendia fazer. Não havia nada na vida que eu amasse tanto quanto o bosque com seus cogumelos e frutas silvestres, com seus bichinhos e passarinhos, ouriços e esquilos, com seu úmido aroma de folhas apodrecidas que eu tanto amava. E mesmo agora, quando escrevo isto, é como se sentisse o aroma de nossos bosques de bétulas. Tais impressões permanecem por toda a vida. De repente, em meio a esse silêncio profundo, ouvi um grito clara e distintamente. É um lobo! Soltei um grito ruidoso fora de mim pelo susto e corri para a clareira na direção do mugique que lavrava. Era nosso mugique Marei. Não sei se existe tal nome, mas todos o chamavam assim. Um mugique de uns cinquenta anos, corpo lento, bastante alto, com muitos fios grisalhos em sua vasta barba castanha escura. Eu o conhecia, mas até então quase nunca acontecera de conversarmos. Ele até parou a éguazinha ao ouvir meu grito, e quando cheguei correndo e agarrei o arado com uma mão e seu braço com a outra, ele percebeu meu pavor. É um lobo! Gritei ofegante. Ele ergueu a cabeça e involuntariamente olhou ao redor, por um instante quase acreditando em mim. Onde está o lobo? Gritaram. Alguém acabou de gritar. É um lobo! Balbuciei. Mas o que é isso? Que lobo! Foi impressão sua, veja. Que lobo pode haver aqui? Murmurou, tentando me dar alento. Mas eu tremia todo e agarrava ainda mais forte seu casaco. Devia estar muito pálido. Ele me olhou com um sorriso intranquilo. Parecia alarmado e preocupado comigo. Se assustou mesmo, hein? Balançou a cabeça. Já chega, querido. Ei, rapazinho. Ele estendeu a mão e, de repente, afagou minha bochecha. Bem, já chega. Que Cristo esteja contigo. Faça o sinal da cruz. Mas eu não fiz. Os cantos dos meus lábios tremiam e, parece, isso impressionou muito. Devagar, estendeu seu dedo gordo, sujo de terra e com mão em apreta. E tocou suavemente meus lábios agitados. Ei, calma. Ele sorriu pra mim com um sorriso maternal e demorado. Meu Deus, o que é isso? Se acalme. Enfim, entendi que não havia nenhum lobo e que apenas imaginara o grito. É um lobo. Não obstante, foi tão distinto e claro. Já tiveram a impressão uma ou duas vezes de ouvir gritos, não só sobre lobos, e sabia disso. Depois, passada a infância, essas alucinações se foram. Bem, eu já vou, disse, olhando para ele de forma interrogativa e acanhada. Então vá, vou ficar de olho. Não vou deixar nenhum lobo te atacar, acrescentou, sorrindo, da mesma forma maternal. Que Cristo esteja com você, pode ir, fez um sinal da cruz em mim e em si mesma. Segui, olhando para trás quase a cada dez passos. Enquanto eu caminhava, Marei ficou ali com sua egoazinha e me seguiu com um olhar, sempre acenando com a cabeça quando eu me virava. Devo confessar que tive um pouquinho de vergonha diante dele por ter me assustado tanto. Mas caminhei ainda com certo medo do lobo até subir a encosta do barranco, até a primeira eira. Só então o pavor passou por completo. De repente, não sei de onde o nosso cachorro lobinho atirou-se em minha direção. Com o lobinho eu já estava completamente seguro. Virei-me uma última vez na direção de Marei, já não conseguia discernir direito seu rosto, mas sentia que ele sorria da mesma forma carinhosa e acenava com a cabeça. Acenei-lhe com a mão, ele fez o mesmo e seguiu com a egoazinha. Eia, eia, soou novamente seu grito distante, e a egoinha outra vez puxou seu arado. Tudo isso me veio à memória de uma vez, não sei porquê, mas com surpreendente exatidão de detalhes. De repente, despertei e sentei na tarimba. Lembro que ainda era possível ver no meu rosto o sorriso calmo da lembrança. Continuei recordando por mais um minuto. Então, ao chegar em casa depois do encontro com Marei, não contei a ninguém sobre minha aventura. E que espécie de aventura foi aquela? Além disso, logo me esqueci do Mujiki. Depois, nas raras ocasiões em que o encontrei, nunca mais conversamos, nem sobre o lobo, nem sobre qualquer outra coisa. E de repente, agora, 25 anos depois, na Sibéria, me recordo desse encontro com tamanha clareza até o último detalhe. Isso quer dizer que o caso permaneceu sem se fazer notar em minha alma, por si mesma, a despeito da minha vontade. E, de repente, me recordei dele quando foi necessário. Recordei-me daquele sorriso maternal e carinhoso do pobre Mujiki camponês, de seu sinal da cruz, de seu aceno com a cabeça. Se assustou mesmo, hein, rapazinho? Mas e em especial daquele seu dedo gordo, sujo de terra, com o qual ele suavemente e com tímida ternura tocou meus lábios trêmulos? É claro que qualquer um confortaria uma criança, mas naquele encontro solitário aconteceu algo inteiramente diverso. E, ainda que eu fosse seu próprio filho, ele não poderia me dirigir um olhar que irradiasse amor mais puro. Mas o que o levou a fazer isso? Ele era nosso servo e eu o filho de seu Senhor. Ninguém ficaria sabendo como ele me afagou e nem o recompensaria por isso. Será que ele amava tanto assim as crianças pequenas? Existem pessoas desse tipo. O encontro foi solitário, no campo vazio, e apenas Deus, quiçá, viu lá de cima que sentimento humano profundo e esclarecido e que ternura delicada, quase feminina, pode existir no coração de um mugique russo, bruto, bestialmente ignorante, que ainda não esperava ou mesmo imaginava sua liberdade. Digam, não era isso que Constantin Aksakov tinha em mente quando falava da elevada formação do nosso povo? Então, quando saí da tarimba e olhei ao redor, lembro-me de sentir subitamente que podia olhar para aqueles infelizes de uma forma completamente diferente e que, de repente, como que por um milagre, todo o ódio e a raiva tinham desaparecido do meu coração. Caminhei olhando com atenção no rosto daqueles que encontrava. Esse mugique difamado e de cabeça raspada, com marcas no rosto, bêbado, bradando sua rouca e embriagada canção, pode ser aquele mesmo marém. Com efeito, eu não consigo perscrutar seu coração. Naquela mesma noite, encontrei-me outra vez com o Mirek, infeliz. Nele não poderia haver quaisquer reminiscências de nenhum marém. Ele não via nada nas pessoas, além de odeio esses bandidos. Não, naquela época, esses poloneses sofreram mais do que os nossos.